olá olá bom dia a todos espero que todos estejam bem hoje trago esse vídeo aqui pra vocês pessoal com imagens das gestas que são da família das acássias é uma linda planta também é uma planta nativa aqui de portugal espero que vocês gostem das imagens foram feitas com muito carinho se você não é inscrito nesse canal eu já convido você a se inscrever deixe seu like comente compartilhe com os seus amigos desejo de um ótimo dia e um ótimo domingo a todos eu muito obrigada por estarem aqui comigo e muito obrigado àqueles que também passam por aqui tenha um feliz domingo tchau o o o o o o o o o Amém. 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 Amém.